Enchei de ser pobre 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 O homem da terra que te ilude As beijas da fé Cuja festa consome o Teu O homem não dá percorrer O homem sensato O reino do céu A paz na vida O mundo tem a ser O homem não dá percorrer 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 Proclamo bem alto E o canto Não se preocupe Foi uma noite Aquele que é fiel Guarda o meu tesouro Bem longe da terra Bem alto no céu Eu vou ferir Pelo mundo Não me lembrou Mas Jesus Me encontrou E me danciava Deixei de ser pobre Agora soube Pergulhei na riqueira Deixei de ser frio Nunca mais terei Tome a coração 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 Tome a coração